Um aviso antes de começar o vídeo, essa série é apenas para a apresentação dos personagens. Fala galera, beleza? A Pentagrama voltou a trazer vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, mais um vídeo da série apresentando os agentes e operadores do ARF-2, tá? E no vídeo de hoje, guys, a gente vai apresentar pra vocês aqui o Fantasma, tá? O Fantasma é equipado com dois UAVs, que são drones, tá? Rastreadores, que disparam projéteis de rastreamento que revelam a localização dos inimigos atingidos. Então, por exemplo, ele é tipo um drone de choque, como se fosse a Twitch, e ele acerta os jogadores inimigos. Além de acertar, mostra aonde eles estão, tá? Eu não sei se esse equipamento é igual o da Twitch em relação a destruir gadgets inimigos. A gente pode fazer um vídeo depois, separado, só pra testar isso aqui, tá? Mas basicamente, isso aqui é um drone específico pra esse personagem, tá? Pra você poder ir lá e soltar um choque nos adversários e diminuir a vida deles, tá bom? E ainda por cima, mostrar eles pra vocês com pinguizinho, tá certo? É dois de velocidade, dois de armadura, tá? E a arma que ele utiliza é a seguinte, é uma SCAR com K, pra não tomar ali um copyright, certo? Vem com a Red Dot até a 4X, a gente vai ajudar a 4X. MR-1014, todo mundo já conhece, isso aqui é uma beta, por isso que as armas estão bem iguais, tá? Vem com o USP-45, Magno, que você já conhece. Vem com esse Wave Rastreador aqui, tá? E vem também com o Explosivo e Granada. A gente vai usar o Explosivo aqui nesse setup, porque eu acho melhor. Mas antes, se você não conhece o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal, certo? Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, inclusive sobre a área F2 aqui. Guys, esse vídeo aqui eu nem sei qual número é ele, mas deve ter muitas gameplays e dicas pra vocês aqui no meu canal do YouTube, dependendo de quando você está vendo esse vídeo. Então já acessa o meu canal do YouTube, olha esses vídeos, bota em prática e com o tempo você vai ver a melhora dentro do jogo, beleza? Não se esqueça, se inscreve no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma live, nenhum vídeo. E todos os dias, perto das 8 horas da noite, estou ao vivo lá, jogando com a galera, beleza? Agora, se vocês mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos lá, guys, é o seguinte, com o fantasma, a gente vai marcar os jogadores e quando a gente também... Na verdade, ele funciona igual um drone normal, só que também quando você marca, você usa o bagulho aqui, ó, ele solta o choque também quando você quiser, ó. Entendeu? Ó. Ele solta o choque em todo mundo. Esse cara tá moscando aqui, já era, acabou. Tem 3 ou 4 cargas, né, mais ou menos. E aí, quanto mais pessoas no meio da sua tela, mais você consegue marcar os caras, entendeu? Vamos entrar aqui, ó. A gente tem uma scarzinha. Dá até pra dar uma brincada aqui, ó, de cima. Tá ligado, ó. E aí assistência pra galera. Vamos colocar aqui, esse bagulho aqui. Vou explodir o bagulho de carga aqui, ó. Vamos lá. Explodir. Usar o drone. E vamos lá embaixo de novo. Tentar pegar essa galera aí. Cadê? Ih, perdi meu drone. Que pena, guys. Mas dá pra matar os jogadores daqui, ó. Só pegar eles daqui, assim, ó. O jogador que tava ali. Já foi. Deixa eu dar um reload aqui. Só tem esse jogador aqui. Então a gente vai descer e vai atrás dele. Ai, não. Nossa, mosquei, galera. Perdão. Bom, galera, uma explicação rápida pra vocês aqui. Vocês viram no início do vídeo que tava escrito que esse drone, ele apenas marca e rastreia os jogadores. Certo? Eu não tenho certeza se esse personagem é o que faz você ficar sendo visto durante 10 segundos. Primeira coisa é essa. Segunda coisa. Eu não testei em gadgets dos defensores. E também não tá escrito que ele destrói gadgets dos defensores. Então na próxima beta ou no lançamento, a gente tenta dar uma focada nesse personagem pra descobrir exatamente o que ele faz. Porque, na minha opinião, seria apenas só chamar um pouquinho de atenção, dar um choquinho ali que tira, sei lá, 5 ou 10 de vida. Não é um operador tão útil assim, já que ele tem somente 3 cargas. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de assistir todos os vídeos que eu já postei sobre todos os operadores pra vocês verem o básico de como jogar com os operadores. Em breve, vou trazer dicas específicas pra cada operador. Então, se tem 18 operadores, vai ter mais de 18 vídeos pra vocês falando sobre cada um desses operadores, tá bom? Então, não se esqueça. Vou trazer muita dica e muita informação pra vocês sobre esse game. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma live e nenhum vídeo. Beleza? Live todos os dias, depois das 8 horas da noite e eu conto com a sua presença. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Falou. E até mais. E até mais. E aí Tchau, tchau.